O que é o Enigma do Oriente? E vamos ver o tudão do ser amado hoje, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada através de gravação de áudios ou gravação de vídeos no mesmo dia através de WhatsApp, tá? Olá, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Bom, pessoal, tá dado o recado Ah, e quero lembrar também do nosso site, né? igossilva.com.br Está sempre na descrição dos vídeos, tá? Lá você encontra dicas de simpatia, dicas de banhos e outras coisinhas a mais Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho Para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado, tá bom? Ou notificada Fizeram as suas escolhas? Opção número 1, pai algum Opção número 2, mãe amanjá Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Para quem já foi casado ou casada, já morou juntos Opção número 3, a mãe Oxum Opção 4, a mãe Ansan Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa Tá bom? Os dois primeiros, para quem já morou juntos, já teve relacionamento sério Os outros dois, para quem nunca teve nada Uma pessoa que quer ter alguma coisa com alguém Ou alguém que já está ficando Tudão do ser amado Dê pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou para a opção número 1, meu pai algum O tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos E as atitudes dessa pessoa em relação a você Canal Enigma do Oriente Vamos para mais uma super tiragem Quem gosta, respeita o pai algum Coloque nos comentários o seu nome Nome da pessoa que você gosta Coloque os seus objetivos Para que o pai algum Abençoe a sua vida Hoje, amanhã e sempre Vamos ver o tudão do ser amado aqui, pessoal Pensamentos, sentimentos e atitudes Traz a energia dessa pessoa para cá Vem com o canal Enigma Aqui está, pessoal Vou tirar um recado dos anjos também Para contribuir com a nossa tiragem de hoje Tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos e atitudes Para você que escolheu a opção 1 No pai algum Pensamentos, sentimentos e atitudes Dessa pessoa em relação a você Bom Quais são os pensamentos Dessa pessoa em relação a você aqui? Essa pessoa tem um pensamento De amor por você ainda Tem um pensamento de Conversar com você Para poder esclarecer Alguma coisa que possa ter ocorrido com vocês Essa pessoa hoje Pensa em você com amor Com vontade de estar juntos Pensa muito em descobrir Realmente se você ainda tem sentimentos por ela ou não Essa pessoa hoje descobriu Que tem sentimentos por você Descobriu que não consegue te esquecer Essa pessoa ainda Tem muito apego E os pensamentos dela estão em você Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum E hoje ela vê as coisas de uma forma diferente Da de quando estava com você Essa pessoa caiu na real, gente Essa pessoa hoje Ela tem noção da sua importância na vida dela É uma pessoa que eu posso garantir para você o seguinte O que ela sente por você Ao invés de acabar Vem crescendo Por quê? Esse afastamento está fazendo essa pessoa Ver tudo de uma forma diferente Ou seja, essa pessoa está sentindo falta de você Sente vontade de se comunicar com você Hoje essa pessoa Ela está mais certa Dos sentimentos dela Em relação a você É uma pessoa que te vê ainda De uma forma muito especial Essa pessoa vê você como uma pessoa sensual Como uma pessoa bonita Como uma pessoa inteligente Essa pessoa ainda Tem amor por você Ponto Igor, e o que ela sente por mim? Bom, preste bem atenção Quando perguntamos o que ela sente por você Essa pessoa sente Amor Sente carinho Ela sente que tem que agir Para não te perder de vez Porque essa pessoa sente Que você é uma pessoa importante na vida dela Ela sente aquela essência do amor ainda Por isso ela sente um desejo Desculpa Por isso ela sente um desejo enorme De conversar com você De ter uma conversa franca Uma conversa importante Para poder conduzir ainda O relacionamento de vocês Para quem está Tendo Algum tipo de notícia E para quem não tem Nenhum tipo de notícia Ela quer ter uma conversa franca Para voltar a ter um relacionamento com você Nem que se inicie Através de uma amizade Esse relacionamento Mas sim Ela quer uma oportunidade De ter uma conversa franca com você Para trazer esclarecimento Porque tem sentimentos por você De amor Tem sentimentos verdadeiros E de novo fala De uma conversa Que ela quer ter com você Porque não consegue te esquecer Depois dessa conversa Essa pessoa sabe Que vai ter que fazer escolhas E aqui sai dizendo Que ela vai fazer essa escolha Para poder equilibrar as coisas Essa pessoa na linha de sentimentos Sente amor por você Sente desejo Sente vontade De estar com você Por isso a necessidade Dessa conversa Igor, como essa pessoa vai agir Bom, eu vejo ela Na hora que perguntamos Como ela vai agir Eu vejo ela Trazendo algum tipo De notícia para você Movida pelo desejo Pela vontade de estar com você Ela vai agir com rapidez Vai te fazer algum tipo De convite Com outras intenções Essa pessoa tem muito tesão Por você ainda E vai aproveitar A oportunidade que tiver Para poder demonstrar Que ainda tem interesse em você Vai agir com leveza Vai agir com alegria Para poder concretizar A vontade dela De estar com você novamente Por quê? Essa pessoa sabe Que tem que mudar Essa situação Ela sabe Que ela tem Se ela gosta de você Ela tem que trazer Uma mudança Para essa situação Para não ficar Tão longe de você Entendeu? E ela sabe Que tem que deixar O passado para trás Para poder seguir Adiante com você E isso é o que ela Pretende fazer Carta 9 de Ouros Fala que momentos favoráveis Já vêm para você Que essa pessoa Sabe que está no caminho certo Para alcançar o objetivo dela Que é ter você novamente Aqui ela sabe Que ela vai ter felicidade Vai ter êxito Em ter de novo com você Algum tipo de relacionamento Sólido Essa pessoa Ela realmente Os pensamentos Os sentimentos E a atitude dela São atitudes De pessoa Que ainda ama Que ainda deseja Que quer estar juntos Que quer reconstruir Que quer resgatar O que vocês vivenciaram Dependente do tempo Que vocês possam Estar separados Essa pessoa aqui Tem a pretensão ainda De te surpreender Positivamente Na área amorosa Pai Ogum Fala que essa pessoa aqui No tudão do ser amado Ela vai tentar Uma aproximação com você Porque hoje Ela sabe realmente O seu valor Sem falar que vocês Têm uma ligação kármica Também Vocês têm uma Energia muito forte Não adianta Que por mais que vocês Queiram Cada um levar a sua vida Uma energia mais forte Ligam vocês ainda Porque Vocês têm Total Cumplicidade Um com o outro Então a conexão É muito forte É o que o Pai Ogum Manda te dizer Aqui na primeira tiragem Vamos ver Qual o recado Dos anjos Para essa situação Preste atenção As bandeiras vermelhas Estão chamando A sua atenção O que isso quer dizer Gente O universo A espiritualidade Está te dando sinal Para você ter atenção Nesse momento Se você quer essa pessoa Essa pessoa está vindo Até você Saiba o que você vai fazer Para você não perder Essa oportunidade Por que isso? Muitos de vocês Estavam querendo ter Uma oportunidade Dessa há um tempo E agora você vai ter Se você quer essa pessoa Cuidado com orgulho Cuidado Para você não estragar Esse momento Que você tanto queria Só você sabe O que é melhor Para você Tá bom? Eu só venho aqui Ler as cartas E te falar O que as cartas Estão te dizendo Coloque o seu nome Na corrente de oração Para o Pai Ogum Coloque os seus pedidos As suas afirmações Eu quero Eu posso Eu consigo Aí você vai concretizar Aquilo que você tanto deseja Mas coloque com fé Gente Coloque com fé Leva a sério O que funciona Para muitas pessoas O canal está cheio De depoimentos De pessoas Que estão conseguindo Seus objetivos Seja você Mais uma Ou mais um Uma dessas pessoas Tá bom? Lembrando a você Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o montinho Número 12 Número 3 Número 4 E participe também De uma tiragem Só com a sua energia O WhatsApp Está na tela do vídeo São cinco perguntas Que são respondidas Através de gravação De vídeo Ou gravação de áudio Pelo WhatsApp Resposta é dada No mesmo dia Tá pessoal? E fazemos Fazemos também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Que é muito importante Muita gente assiste Mas nem todo mundo Se inscreve Né pessoal? Infelizmente Falta um pouco De consciência Quando a gente ajuda A gente é ajudado Vamos ver Que a mãe é manjar Aqui A opção número 2 Tudão do ser amado Lembrando que a opção Número 2 também São pra pessoas Que já tiveram Relacionamento sério Estão casadas Estão morando juntos Ou já moraram juntos Deixa eu beber minha água Vamos ver pessoal Pra você que escolheu Número 2 A mãe é manjar Tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você Meu querido Minha querida Que tá vendo esse vídeo Quero mandar alô Pessoal de Portugal Pessoal da Inglaterra O pessoal Da Dinamarca Estados Unidos Paraguai Uruguai Venezuela México Pessoal da Alemanha Também Tati que tá lá Nos Estados Unidos Né Tati A Sueli da Inglaterra Minha amiga Sueli Muita gente participando Do canal Enigma do Oriente E todo mundo Do meu Brasil Esse país maravilhoso É esse país rico De natureza maravilhosa Bom Opção 2 A mãe é manjar Tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E a atitude Vamos ver Qual é o recado Dos anjos Pra você No dia de hoje Salve mãe é manjar Salve toda espiritualidade Pra você que escolheu Opção número 2 Você que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E a atitude Bom pessoal Aqui na opção Da mãe é manjar Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje 5 de copas Essa pessoa Se sente abandonada Ou abandonada Sem você Essa pessoa Se encontra desapontada Se encontra arrependida Por uma possível Separação Que vocês tiveram Por um possível Afastamento Essa pessoa Está decepcionada Com ela mesmo Mas essa pessoa Que quando pensa em você Ela acredita ainda Na carta da roda da fortuna Que as coisas Podem mudar ainda Essa pessoa ainda Carrega essa esperança Que um novo ciclo Ainda vai surgir Ela acredita Que o destino Vai ajudar você E uma movimentação Favorável Vai acontecer Ela acredita muito ainda Que você ainda vai recuperar Esse amor por ela Até porque Aqui sem dúvida nenhuma Também é uma relação Carmática Vocês têm algo A ser vivido ainda Eu vejo aqui Eu vejo aqui Um renascimento do amor Para vocês E essa pessoa Também acredita muito Nessa possibilidade ainda Essa pessoa Aqui Ela vai tomar Algum tipo de atitude Para alcançar o objetivo Que ela quer Relacionada a você Ou seja Nos pensamentos dela Ela acredita muito No amor de vocês ainda Está desapontada Com ela mesma Por algum erro Que ela possa ter cometido E vai tomar Algum tipo de atitude Para poder ter Uma reaproximação Com você Porque ainda nutre Um grande sentimento Por você E aqui tem Possibilidade de volta Total A carta do julgamento Fala em volta Em regressos A carta da roda da fortuna Fala Numa nova mudança Que pode ocorrer E vocês se aproximarem Um do outro Se a pessoa Pensa nisso Acredita nisso E isso Ela o fará Porque ela está Realmente Decidida A fazer isso Tá bom Igor Mas o que ela sente Por mim Desejo Amor Paixão Vontade De estar juntos Essa vontade Está dando coragem Para ela Para tomar iniciativa Demonstrar o que sente Por você Porque essa pessoa Sente muito A sua falta E essa pessoa Tem muito amor Por você Ainda Vejo que ela Vai lutar Por você Ela entende Que vale a pena Lutar por você Aqui Essa pessoa Está longe De você Mas vai se Movimentar Vai sim Ter Uma oportunidade Onde vocês Vão ficar juntos Na linha de sentimentos Essa pessoa É apaixonada Tem amor Por você Tem tesão Tem desejo E não vai E não vai Simplesmente Abrir mão De você Assim Parece que Quanto mais tempo Passou Agora essa pessoa Realmente Desabrochou Totalmente O que ela sente Por você Por que Eu falo isso Porque ela vai Lutar por você Seja da forma Que for Hoje Hoje ela está Vendo tudo De forma Diferente E vai lutar Por esse amor Dependente do tempo Que vocês Possam estar Separados Como ela vai Agir Igor Vai te mandar Uma mensagem Para vocês Terem um começo Criativo Vai agir Até com uma certa Imaturidade emocional Ela vai fazer Até sem pensar Muito Porque Pensar Ela já está Pensando há bastante Tempo E está tomando Coragem para fazer Ela vai agir Para te trazer Algum tipo De notícias E quando Ela tiver a oportunidade De estar com você Ela vai se declarar Para você 10 de copas Fala que essa pessoa Quer ter felicidade Ao seu lado ainda Quer ter plenitude E alegria Ela quer te reencontrar Porque existe amor E ela quer um compromisso Com você ainda Ela pensa E deseja muito Nessa situação Aqui gente Existe amor Existe vontade De estar juntos Existe o desejo De regressar Para a sua vida E essa pessoa Vai agir Dessa forma Ela vai agir Porque tem sentimentos Ela vai te fazer Um convite Vai se declarar Para você A carta da Imperatriz Aqui fala Que essa pessoa Vai se comunicar Com você Aqui não demora Tá gente Essa pessoa Vai se comunicar Para criar Possibilidade Para vocês Realmente Ter alguma Oportunidade De estar juntos Porque Assim que estiver Junto com você Essa pessoa Vai querer se declarar Muitos de vocês Vão receber Uma mensagem Dessa pessoa Do nada Tem gente aí Que não vinha se falando Há muito tempo Do nada Essa pessoa Vai mandar Uma mensagem Assim Você vai até Se espantar Pessoal É do nada Anota Que eu estou falando Opção 2 Da mãe A manjar Esse foi Pensamento Sentimento E atitude Da pessoa Que você ama Da pessoa Que você deseja Ainda Qual o recado Da espiritualidade Recado dos anjos Lua de mel Aproveite a alegria Gente Essa pessoa Ainda vai ser sua Sua ou seu Pode acreditar No que eu te falo Muito difícil Que eu erre Tá Só você olhar Nos comentários aí Combina Para todo mundo Jogo O jogo Mesmo sendo Uma energia Generalizada Bate com muitas pessoas Essa pessoa Vem atrás de você Quem acredita Quem quer Quem deseja Coloque nos comentários aí Eu quero Eu posso Eu consigo Você vai mentalizar Essa boa energia E você vai ficar Mais atrativo Ou mais atrativa Quem quiser Dicas de banho Dicas de simpatia Vai lá no site IgorSilva.com.br Está na descrição Da promoção aí Adoro a promoção Tá bom Seja você Mais um felizado Ou mais uma felizada Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tem vários relatos no canal Comprovando o sucesso Dos trabalhos Orar Orar Para quem nunca teve Para quem nunca teve Relacionamento Com essa pessoa Tá Alguém que você Conhece Alguém que você Está conhecendo Ou alguém Até mesmo Que você já Deu uma ficadinha E você Quer saber Agora O tudão Dessa pessoa Pensamentos Sentimentos E a atitude Canal Enigma do Oriente Opção 3 É da poderosa Maravilhosa Mãe Oxum Que a deusa do amor Traga para você Prosperidade Amor E saúde Vamos ver O tudão Dessa pessoa Tudão Do ser amado Canal Enigma do Oriente Será que Essa pessoinha Vai querer Ficar com você? O que você acha? Essa pessoa Vai querer Ficar com você Ou não? Falar para mim Tudão Do ser amado Pensamentos Sentimentos E atitude Pessoal Opa Recadinho Dois anjos Já estava esquecendo Do recadinho Dois anjos Canal Enigma do Oriente Quero mandar Alô Para o pessoal De Recife Paraguai Recife Goiás Goiânia Rio de Janeiro São Paulo Pessoal De Minas Gerais Bahia Natal Brasília Niterói Minha cidadezinha gostosa São Gonçalo Eita Lili Santa Catarina Natal Bom Opção número 3 Da mãe Oxum Vamos ver Aqui agora Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Essa pessoa Que você está conhecendo Que você conhece Ou que você já ficou Bom O pensamento Dessa pessoa É você Ela não te esquece De jeito nenhum Já tem apego A você Sabe que tem que mudar Alguma situação Na vida dela Para poder ficar com você E aqui eu vejo Que ela fará isso Por quê? Ela tem muito desejo Por você Tem muito tesão E muitos sentimentos Muita atração física E uma paixão forte E isso favorece a conquista Essa pessoa está encantada Ou encantada com você E ela pensa nisso bastante Em ter alguma coisa séria com você Na linha de sentimentos Às vezes que essa pessoa aqui Te vê como uma pessoa muito especial Tem um tesão louco por você Quer ter um encontro íntimo com você Essa pessoa é uma pessoa que Ela sabe que Logo logo essa paixão Vai para um outro patamar Ela quer ter uma satisfação sexual com você Ela quer uma harmonia Ela te vê como uma pessoa leal Uma pessoa honesta Já tem sentimentos por você Isso está deixando essa pessoa Muito confusa Ou confuso Para muitos de vocês Essa pessoa vai ter uma conversa franca E após essa conversa franca Ela vai tomar uma atitude Que vai te deixar muito feliz Tem sentimentos por você Ela vai te provar isso O melhor para vocês A gente está por vir Eu vejo essa pessoa aqui Ela não fala muito do que sente Entendeu? Mas ela quer renovar a vida dela E você faz parte Desse objetivo Ela vê em você Uma possibilidade De construir uma história De levar um relacionamento Mais sério para a vida dela Aqui Para quem está travado Essa situação Vai vir um destravo Essa pessoa vai se entregar Eu vejo ela agindo isso Com rapidez Escolhendo você Para muitos Essa pessoa pode ter alguém Ou saiu de uma situação Aonde ela vai realmente Escolher você Essa pessoa tem outras opções Mas ela não quer ninguém Ela quer você Essa pessoa está encantada com você E tem gente que fica atrás dela aí Mas ela só quer saber de você Gente Essa pessoa está encantada por você E vai te provar isso Essa pessoa aqui Para algumas pessoas Ela pode até ser casada Mas ela vai realmente Se separar Para poder ficar com você Para outras situações Essa pessoa saiu de um casamento agora Essa pessoa tinha alguém Isso aí é fato Ou ainda tem Mas eu não vejo ela Ficando com essa pessoa Eu vejo as coisas Dando uma destravada E ela se entregando a você Por inteiro Aqui vem estabilidade Vem momentos felizes Vem celebrações aí Em ocasiões inesperadas Entre vocês Essa pessoa vai fazer de tudo Para poder estar com você Mais vezes E essa pessoa Veja ela lutando por você Pode ter certeza Que você e essa pessoa aqui Tem um caminho muito bom Para ser convivido juntos E aqui A resolução Da situação dela Se ela ainda estiver com alguém Não demora muito Qual o recado dos anjos? Vale a pena esperar O tempo divino Agindo na sua vida amorosa Como eu estou falando Para muitos de vocês Essa pessoa está se separando De alguém Ou está resolvendo Alguma situação Para te assumir Essa pessoa tem essa pretensão Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a Mãe Oxum Abençoe você Abençoe a sua vida E tire todos os entraves A Mãe Oxum É maravilhosa Na área do amor Na área da prosperidade E se você achou Pessoal Vamos agora Para a opção número 4 Da Mãe Oxum Lembrando a vocês Do nosso site Está na descrição do vídeo Lá tem dicas de banhos Tem dicas de simpatias Tem orações Tem tudo lá Corre lá Canal Enigma do Oriente O site está na descrição do vídeo Igor Silva.com.br Opção número 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Nunca teve nada sério Tá pessoal Alguém que você quer ficar Alguém que você já ficou Ou 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 Alguém que você Nunca ficou Está conhecendo Salve minha mãe Ensan Eu a amo Gente A Insan É tudo na minha vida Pensamentos Sentimentos E atitudes Canal Enigma do Oriente Quais são os pensamentos Dessa pessoa aí Em relação a você Pessoal Sentimentos Opa Tem duas cartas Vamos aceitar E a atitude Que essa pessoa vai fazer Pensamentos Sentimentos E atitudes Recadinho dos anjos Para você Você está No canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Com seus amigos aí Deixar aqui Vamos ver aqui Com a nossa querida E poderosa Mãe Ensan Pensamentos Sentimentos E atitude Para você que escolheu A opção número 4 Aqui da Mãe Ensan Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você A carta da morte Fala de inícios Tá gente Essa pessoa Pensa em ter O início De um ciclo Com você Essa pessoa Quer ter amor Ela quer ter Um renascimento Na vida dela Amorosa E quando pensa em você Ela entende Que a pessoa Para ter isso É com você Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Te fazendo um convite Aí tá Para vocês saírem E nessa saída Vai rolar Muitas alegrias Muitas felicidades E vocês vão E vocês vão Cada vez mais Entrar numa sintonia Tem muita paixão Tem muito fogo Aqui Essa pessoa Te admira Bastante Essa pessoa Aqui eu vejo Ela tomando Iniciativa Demonstrando Mais interesse Ela tá tomando Força Tomando coragem Para colocar Os planos Dela em ação Essa pessoa Realmente Te vê De uma maneira Especial Tá Ela não quer Só transar Com você Ela quer Algo a mais Sentimento O que Essa pessoa Sente por você Bom Essa pessoa Aqui Ela não tinha Certeza Do que Estava sentindo Tá Por isso Para muitos De vocês Ela ficava Um pouco Quieta Não demonstrava Muito Bom Ela já saiu Dessa energia Hoje Ela sabe O que sente Na carta Quatro de paus Ela sente Realmente Uma paixão Um amor E ela entende Que vocês vão Ter momentos felizes Tá Ela entende Que vocês vão Celebrar logo Logo Um relacionamento Por que Essa pessoa Na linha do coração Ela sente Que você A completa Ela sente Que tem amor Tem amizade Tem desejo Tudo isso Junto Por você E vejo sim Ela destravando Ela se permitindo Esse envolvimento Com você Por que A ficha Dessa pessoa Caiu Ela sabe Realmente O que está Sentindo por você O que ela vai Fazer Igor Seis de ouros O que fala Cartas Seis de ouros Essa pessoa O que ela vai fazer É o seguinte Movida pela atração Física Ela vai Realmente Deixar as coisas Acontecerem Deixar o desejo A vontade A vontade Dela Ajudar Ela A comandar Essa situação Com você Ela vai Se permitir Se envolver Com você Em vez De espiritualidade Ajudando Vocês a ficarem Juntos Essa pessoa Aqui na carta Dois de espadas Fala que ela tem Até medo De te perder Por isso Ela vai agir Com um pouco Mais de rapidez Para poder Equilibrar as coisas E vai se permitir Se envolver Com você A carta nove De ouros Fala que vai vir Momentos favoráveis Onde vocês vão Sinta o objetivo De vocês Alcançado Vai ter felicidade Para vocês dois E essa pessoa Sabe que está No caminho certo Ela sabe Que você Representa Um caminho De um relacionamento Seguro E essa pessoa Sabe também Que mexeu Com o seu coração Também De uma certa forma Ou seja A gente Amanhã Sã fala aqui Que essa situação Aqui Irá se resolver Com rapidez E logo logo Você vai estar No relacionamento Com esse ser amado Com o recado Dos anjos Faça um esforço Grande amor Vale a pena Dar o primeiro passo Gente Relacionamento